Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Foi muito incrível, assim, porque eu participei dos últimos três dias, então quando eu cheguei, todos os filmes da competição já tinham sido exibidos, ou quase todos, e as pessoas já tinham os filmes favoritos delas. Tanto a crítica quanto o público estava lá, já tinha uma lista de filmes que as pessoas queriam ver ganhando, e o Bacurau, o filme do Cláudio Renuncia Filho e do Juliano Dornelis, era um dos que as pessoas mais falavam lá. Falava que você era brasileiro, as pessoas iam falar de Bacurau com você. Não só do Bacurau, mas também da vida de Euridice Guzmão, vida invisível de Euridice Guzmão, do Carinha Enus, que ganhou a Mostra Paralela. Eram dois filmes brasileiros que estavam sendo muito falados lá. Então eu consegui assistir Bacurau, que foi muito incrível, porque a sala já estava muito cheia, eu cheguei na fila uma hora e pouco antes do filme para conseguir entrar. E eu gostei muito, mas quando eu vi, eu pensei, será que eu gostei muito porque eu entendo todo o contexto político por trás? Como é que vai ser isso? Mas não, todo mundo. Inclusive pessoas pedindo para a gente explicar o contexto político do Brasil depois que eles viram o filme. Então quando a gente chegou no último dia, lá no Tapete Vermelho, a gente viu que os diretores e o elenco do filme estavam lá, já foi muito incrível, porque geralmente só vai na premiação do Festival de Cannes quem ganha alguma coisa. Então ver eles lá, caiu a ficha de, meu Deus, o Brasil vai ganhar alguma coisa na competição oficial e eu vou assistir isso. E quando realmente começou a premiação, a gente assistiu de dentro do palácio, eles têm televisões que eles colocam passando, era muito surreal, porque são pessoas do mundo inteiro. E é como se você estivesse vendo um jogo de futebol durante a Copa do Mundo num bar, todo mundo está torcendo. Então quando um filme ganha, um filme não ganha a categoria que era para ganhar, as pessoas ficam, elas reagem. E foi indo e o Bacurau não era anunciado, não era anunciado, até chegou no prêmio do júri, que é meio que um terceiro lugar, mais ou menos. E o presidente do júri, que era o Alejandro Inherito, que é um diretor mexicano, vencedor de dois Oscars já e tudo, ele sempre faz um pequeno discurso antes de anunciar o ganhador. E estava muito complicado para a gente entender isso, porque ele falava em inglês e tinha um tradutor simultâneo em francês, então você não entendia nenhuma das duas línguas. Mas ele falou algo no sentido de, ah, o mundo está passando por uma situação muito sombria e muito assustadora, e a gente não tem como ignorar esse tipo de coisa. E aí ele anunciou que o prêmio do júri é para um filme chamado Os Miseráveis, que é um filme francês, que eu não consegui ver, mas quem viu falou que é muito bom, que é um filme que fala bastante sobre a situação política francesa. Então o pessoal aplaudiu, e daí ele falou, não, mas esse prêmio também vai para Bacurau, foi um empate. E nessa hora foi incrível, porque a gente achava que ia ter um empate, porque contaram o número de filmes que estavam lá com o número de prêmios. Então, mas eu nem entendi que o Bacurau tinha ganho, porque as pessoas começaram a gritar, todo mundo começou a gritar e aplaudir. Foi muito incrível, assim. E aí a gente esperou, né, porque os dois filmes tinham feito o discurso, então o primeiro foi o filme francês que fez o discurso, então a gente ficou esperando. E quando chegou a vez do Kleber e do Juliano falarem, já começou de uma maneira muito incrível, porque eles começaram mandando um beijo para o Nordeste, e reconhecendo o carinha indústria que tinha ganho no dia anterior à Mostra Paralela. Então foi muito legal ver dois diretores brasileiros ganhando, reconhecendo um terceiro diretor. E aí o Kleber fez o discurso dele em inglês, que eu não consegui entender muito por causa do tradutor simultâneo. Mas o Juliano Dornelis, ele falou, não, eu vou falar com o meu país e eu vou falar em português. E daí eu entendi porque ninguém traduziu. E, bom, ele fez um discurso que imagino que já tenha se espalhado, mas ele falou que o filme foi um filme que gerou muitos empregos, muita dedicação, muito esforço, porque cultura é isso. Então ele dedicou esse prêmio que eles ganharam para os trabalhadores brasileiros, da ciência, da cultura e da educação. E aí eu nem sei como descrever o que aconteceu, assim, porque todos os brasileiros que estavam assistindo começaram a chorar. Foi um momento muito incrível. Eu olhei para minhas amigas, estava um pouco mais na frente, a gente estava... E aí o pessoal que não falava português entendeu, porque viram a nossa reação e começaram a aplaudir de novo. Foi sensacional, acho que... Deu um orgulho tão grande de ser brasileiro naquele momento, de ver a cultura brasileira reagindo ao que está acontecendo, assim. Ainda mais com um filme desse, que eu não quero falar muito sobre a história, mas é... Eu acho que é um filme que o Brasil precisa assistir agora, então foi... Foi muito bom. E você realmente falar, fosse na fila para ver um filme, ou fosse você estar no bar depois de um filme, falar que você era brasileiro e as pessoas virem falar desse filme. Todo mundo queria falar sobre esse filme. Esquisito, né? Porque o Brasil estava muito bem representado nos filmes. Tinham quatro filmes brasileiros, dois na Mostra Competição e dois na Mostra Paralela. Tinha filmes produzidos por brasileiros. O Brasil estava aparecendo lá. Atores e atrizes brasileiros em filmes de outros países, mas não tinha um estande do Brasil no mercado dos filmes. Que é... O mercado dos filmes, ele fica no Palácio. E é onde existe todo... Onde o pessoal da indústria faz todo um networking, assim. Então eles vão lá se conhecer, tem as reuniões, os workshops. E o Brasil esse ano não tinha. Foi a primeira vez que o Brasil não teve. Que é uma coisa que não aconteceu só no Festival de Cannes. Vem acontecendo com muitos projetos culturais do Brasil. De... Não estão mais recebendo o apoio necessário. Então não só isso aconteceu com o Cannes, o que foi muito esquisito, porque o Brasil saiu de lá muito bem reconhecido. Mas está acontecendo com o Anima Mundi, que é um dos maiores setores de animação que acontece no Rio de Janeiro. Que na semana passada entrou em crowdfunding. Pra... Poder acontecer esse ano. O Cine Belas Artes de São Paulo perdeu o patrocínio. Que antes era... Tinha um patrocínio. As sessões da vitrine, vitrine de filmes, que é uma distribuidora. A gente tinha uma sessão Petrobras de cinema, também não existe mais. O Festival de Cinema do Rio, o Festival de Documentários de Brasília, a Mostra de São Paulo. Todos eles podem estar ameaçados. Então é... Chega a ser... É um contraste muito absurdo, né? Porque lá você vê o cinema brasileiro sendo elogiadíssimo. Eu conheci um menino brasileiro numa fila, que ele estuda lá, ele mora lá. E ele vem falar de um filme brasileiro que eu quero muito ver. E ainda não lançou no Brasil. E depois a gente viu que esse filme estava passando em toda a sala de cinema de Paris. Então, tipo... E depois... Uma notícia que surgiu no Festival de Cannes, ela ainda não foi confirmada, mas... O Burburinho começou. É sobre o filme do Marighella, dirigido pelo Wagner Moura. Que é um filme que estreou no Festival de Berlim. E que foi atacado pela extrema-direita brasileira. Inclusive no... No IMDB, que é o maior fórum de cinema da internet. Esse filme foi tão atacado que eles fecharam críticas para esse filme. Porque eram pessoas que não viram o filme atacando. E eu conheci lá duas meninas brasileiras que estudam na Alemanha e viram o filme no Festival de Berlim. E elas falaram que o filme era ótimo. Mas, ao que tudo está indicando, esse filme não vai ser lançado comercialmente no Brasil. Ao que tudo indica, a Paris Filmes, que é a distribuidora, está meio com receio da reação. Pelo que eu sei, não é todo mundo, assim, né? A gente escutou umas coisas. E o próprio Wagner Moura deu uma entrevista esses dias falando que ele não esperava essa reação. Que ele está com medo de voltar para o Brasil e não se sentir mais seguro. Então, é muito bizarro ver que o cinema brasileiro está reagindo e aqui dentro, não só não está sendo valorizado, mas está sendo rechaçado, sabe? Eu posso dizer que sim, eu senti um orgulho desse brasileiro que eu não lembro quando tinha uma coisa tão grande assim. No último dia, a gente estava... Minhas amigas falando, tipo, ah, eu não quero voltar. Eu estava pensando, tipo, não, eu quero voltar sim. Agora que eu quero estar lá, sabe? E eu não consegui ver o filme do Carinha Inus, porque nos dias que eu estava lá só teve uma sessão. Mas eu imagino que seja incrível, está todo mundo falando que é incrível. Mas eu consegui ver Bacurau, e Bacurau foi um filme que eu não sabia descrever o que era ver esse filme. É um filme muito catártico, é um filme que o brasileiro precisa ver, e é isso aí. Bacurau, é o que que significa? É um pássaro. Mas está extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é brabo. Não, mas é que ele só sai de noite. A gente está sendo atacado. Você quer viver ou morrer?